Simples, humildes, prudentes, chegou o momento de tomar considerança Do reino que vos preparado está desde a fundação da terra Sim, esse som ouviremos, o Espírito Santo estará nos chamando E neste momento sentiremos nosso corpo deixar a matéria Jesus, o Cordeiro, verdadeiro, primeiro leão da tribo de Judá Salvador, libertador, porta estreita pra quem quer entrar É a fonte, é a vida, Senhor Deus poderoso de toda a criação Emanuel, Juiz do Céu, N.E. Advogado Fiel